Nós anunciamos hoje o segundo chamamento de 2015. Encerrou a etapa de inscrição dos municípios. Então, 200 municípios solicitaram 276 vagas para preencher com médicos, vagas autorizadas pelo programa e que nesse período teve a desistência de alguns profissionais. Então, a cada três meses, o Ministério da Saúde, agora no programa Mais Médicos, ele garante a reposição, justamente para a população não ficar sem assistência. Então, esses 200 municípios solicitaram essas vagas. Ontem, abriu o chamamento na ordem prevista na lei. Então, primeiro para médicos com registro no Brasil, formados no Brasil ou com diplomas revalidados. Havendo ainda vagas, são disponibilizadas essas vagas para médicos formados fora do Brasil. Havendo ainda vagas para médicos estrangeiros e ainda havendo vagas para a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde com os médicos cubanos. A primeira etapa com os médicos com registro no Brasil, com CRM no Brasil, ela iniciou ontem, segunda-feira, e ela vai até domingo, onde esses profissionais poderão fazer suas inscrições. Segunda e terça da semana que vem, eles poderão escolher os municípios. Então, eles podem escolher até quatro municípios para poder iniciar essa atuação. O programa hoje, ele conta com mais de 18 mil profissionais em mais de 70% dos municípios do Brasil, 4.058 municípios, cobrindo 63 milhões de brasileiros. Em especial, os brasileiros que não tinham atendimento até então. São vários os dados de aumento de cobertura, de qualificação do acesso, ampliação do número de consultas, redução das internações. E o ministro, recentemente, deu mais um dado, que é o dado do uso da farmácia popular. É importante salientar que a maior parte dos usuários conseguem a medicação gratuitamente nas próprias unidades básicas de saúde. Mas nós temos também os usuários que conseguem essa medicação na farmácia popular. E desses usuários, 11% do total de usuários já são com receitas de médicos do programa Mais Médicos. Sendo que em regiões como o Norte e o Nordeste, esses números chegam a 17% a 18%. E o dado mais importante, um terço desses usuários estão pegando o medicamento pela primeira vez. Então são usuários que estavam sem o atendimento contínuo, sem o acesso à medicação, e eles passaram a ter esse atendimento, o cuidar da saúde e também o acesso à medicação, a partir do programa Mais Médicos. E os casos que são os mais comuns de medicação são para hipertensão, diabetes, obesidade, e também anticonceptivos para as mulheres e as famílias que fazem o planejamento familiar.